Toda a via do Alonso Na cruz em meio a multidão Jesus ali ficou Calado como um cordeiro Em silêncio ali ficou Já era quase um meio dia Quando tudo aconteceu As trevas cobriram os céus E tudo estremeceu Estremeceu Mas ao terceiro dia A profecia se morreu A tumba já estava vazia Jesus Cristo ressurgiu Criador de tudo Jesus ressuscitou Ele é a vida A majestade é Rei absoluto O mundo está em seu poder Jesus Cristo está vivo Ele está vivo Jesus ressuscitou Ele é a vida A majestade é Rei absoluto Rei absoluto O mundo está em seu poder Ele é a vida Mas ao terceiro dia Todos pensavam que a batalha Estava perdida O anjo Ele não está aqui Ele não está aqui Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aleluia Tomou a chave da morte Do inferno em suas mãos Ele ressuscitou Jesus está vivo Ele ressuscitou Jesus está vivo E passeia por aqui Está em nosso meio Começando a agir Com curas e milagres Podemos dar unção Morreu como um cordeiro E ressurgiu Como um leão Jesus Cristo está vivo Jesus Cristo está vivo Ele está vivo Jesus ressuscitou Ele é a vida A majestade é Rei absoluto O mundo está em seu poder Jesus Cristo está vivo Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Jesus ressuscitou Ele é a vida A majestade é Rei absoluto O mundo está em seu poder Ele está vivo 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 Está vivo Está vivo Ele está vivo